Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você está com uma câmera dessa aí, desse modelo aqui, e você não está conseguindo fazer a configuração dessa câmera aqui, fica nesse vídeo que eu vou tentar ajudar você da melhor forma possível. Só que gostaria que você não ficasse pulando o vídeo para que você não venha fazer de uma forma errada. Vamos fazer da forma certa para que venha dar certo para você, beleza? Primeiro passo aqui, pessoal, é a gente olhar dentro aqui da caixa no manual qual é o aplicativo correto para você fazer a configuração, tá? Aplicativo diferente que vem no manual não dá certo. Tem que ser aplicativo que vem no manual da câmera, tá? Qual o aplicativo desse aí, do seu manual? Se for esse aqui, pessoal, olha só. Se for esse aplicativo aqui, que vem nesse QR Code aqui, você pode apontar a sua câmera para cá ou baixar esse aqui. XS aqui, ó. Esse é o aplicativo correto para você fazer a configuração da sua câmera. Primeiro passo aqui, pessoal, a gente vai ligar esta câmera aqui, ó. Vamos ligar ela, beleza? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vamos ligar a câmera. Vamos lá? Isso. Liga para mim, Miguel. Miguel, tá? Ó, vamos ligar ela na tomada, né? Ó, liguei aqui. Liga para mim, Miguel, por favor. Vamos lá? Pode ligar aqui, ó. E vamos começar o procedimento. Pessoal, ó, ligou na tomada. Eu aconselho, pessoal, você sempre, ó, deixar isso aqui, se for na chuva, no tempo. Pessoal, nunca deixe, nunca deixa essa parte aqui para cima, tá? Sempre coloque essa parte, essa parte aqui para cima, ó, tá? Porque pode molhar e identificar a sua câmera, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente ligou ela, ela acendeu uma luz e logo ela começou a girar. Significa que ela está funcionando, pessoal. Se a sua não acender a luz, mas começou a girar, está tudo certo. Também está funcionando, tá? O que importa é ela dar um sinal, beleza? Ó, então, feito isso, a gente vai agora para o celular. Vamos fazer a configuração no celular. Primeiro passo aqui, pessoal. Ó, primeiro passo aqui, a gente vai vir aqui em cima, ó, arrastar de cima para baixo. E vamos desligar os seus dados móveis, tá? Os dados móveis, vamos desligar os seus dados móveis. Deixa somente no Wi-Fi. E lembrando, pessoal, deixa, se o seu tiver, por exemplo, dois Wi-Fi 5G e 2.4, deixa no 2.4. Essa câmera não funciona 5G, tá bom? Se o seu aparecer dois Wi-Fi aqui, deixa apenas no 2.4, beleza? Feito isso, a gente vai vir aqui no Play Store. Ó, vamos aqui no Play Store e vamos baixar o aplicativo da Ixys. Ixys, pessoal. Vamos baixar esse aplicativo aqui, ó. Ixys. Ó, vamos lá. Ó, clica aqui em instalar. Vamos lá. Pode clicar em instalar, Miguel, por favor. Isso. E aguarda ele baixar, pessoal. Tá? Vamos lá, ele vai baixar aqui. Pessoal, se der certo pra você, se você puder se inscrever no canal, gente, é, e deixar um like pra gente, fazer um comentário, é muito importante pra gente, tá, pessoal? Então, abaixou, clica ali em abrir, clica pro papai e filho. Em abrir. Isso. Clica novamente. Clicou em abrir. Clica em concordar. Aqui. Clicamos em concordar. Tá? E aqui, pessoal, vai precisar que você faça um cadastro. Tá? Pessoal, se você tem um Facebook logado aqui no seu aparelho, entra pelo Facebook. Por aqui, por baixo, ó. É muito mais fácil, até mesmo pra você não esquecer a senha que você for logar. Ou, se você não tiver um Facebook, faz um registro aqui, ó. Clica em registro e você vai fazer um cadastro ali. Beleza? Olha só. Eu prefiro entrar por aqui, pessoal, ó. Por aqui, por baixo, pelo Facebook. Vamos clicar no Facebook. Vamos clicar aqui em concordar e continuar. Aqui, ó. Aqui, Miguel. Isso. Clicou em concordar e continuar. Vamos aguardar. Ó. Clica aqui em continuar. Aí vai estar o nome seu ali, continuar, né? Eu tô entrando aqui pelo Face da minha esposa. Clica aqui em continuar. E aguarda, tá, pessoal? Ó. Clique em durante o uso do app. Aceita todas essas permissões. Clique em permitir. Tá? É... Tá. Tá pedindo pra adicionar o Bluetooth aqui, mas não vai fazer pelo Bluetooth, não. Dá um cliquezinho aqui embaixo, ó. E aqui, nesse sinalzinho de mais, você vai deixar o celularzinho de lado. E agora a gente vai vir pra câmera, pessoal. Aqui na câmera aqui, ó. Olha só. Depois que ela ligou, ela parou, ela já tá aqui. Ó. Percebe-se que aqui, pessoal, ó. Tem um botãozinho bem aqui. Calma aí, Miguel. Tem um botão... Calma, Miguel, por favor. Ó. Deixa eu mostrar aqui pro meu vídeo pro pessoal. Bem aqui, pessoal. Esse botãozinho bem aqui, ó. O que que você vai fazer? Você vai resetar a sua câmera. Talvez ela tá em uso, pessoal. Aí você vai tentar fazer a configuração dela e não vai conseguir. Então... Calma, Miguel. Calma aí, filho. Ó. Então a gente vai clicar aqui e segurar, ó. Clica por 7 segundos e segura. Ó. 1, 2, 3. Cliquei. Pera aí, não cliquei ainda. Então, vamos lá. Ó, cliquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aguarda mais um pouquinho. Restore factory settings. Please don't power off. O que que eu fiz aqui? Eu resetei ela. Essa minha câmera aqui, geralmente eu precisei de mais de 7 segundos. Ela fez aquele barulhinho e você já pode soltar. O que que a gente vai fazer? A gente vai aguardar ela resetar. Então, a minha acendeu a luz e começou a girar. É como se fosse aquele primeiro procedimento quando você liga. E aguarde ela parar agora, pessoal. Tá? Ó. Ela parou. Ainda tá mexendo, né? Pessoal, depois vocês colocam o cartão de memória nela. Pra ficar salva as imagens que ela capturar, tá bom? Então, clica aqui no sinalzinho de mais. Ela já parou, né? Clicou no sinalzinho de mais aqui. Vamos lá. Clica aqui. Eu não vou fazer pelo Bluetooth, tá, pessoal? Vamos clicar em cancelar. A gente vai vir aqui, ó. Câmera Wi-Fi. Então, você pode vir aqui por câmera Wi-Fi. Clica aqui em câmera Wi-Fi. Clica aqui embaixo, ó. Em próximo. Clica novamente em próximo. E aqui tá pedindo pra você colocar a senha do teu Wi-Fi. Coloca a senha do teu Wi-Fi. Eu vou colocar a senha do meu Wi-Fi aqui. Ó. Coloquei... Opa, tá caindo aqui. Coloquei aqui a senha do meu Wi-Fi. Pessoal. Lembrando que a senha do seu Wi-Fi não pode errar nenhum número, nenhuma letra. Vamos supor que o teu Wi-Fi aí é Miguel, tudo maiúsculo, 0509, por exemplo, né? Se é tudo maiúsculo 0509, então coloca tudo maiúsculo 0509. Se for maiúsculo e minúsculo, coloca maiúsculo e minúsculo. Não pode errar. Tá bom? Então, vamos lá. Coloca a senha do teu Wi-Fi. Clica aqui em OK. Clica em OK novamente. E aguarda. Clica em próximo. E aqui, pessoal, ó, nesse QR Code aqui, a gente vai apontar a lente da sua câmera aqui pra esse QR Code. Ó, vamos lá. Isso, vira pra cá, Miguel. Vamos lá, papai te ajudar. Isso. Ó. Se a senha do Wi-Fi tiver certa, rapidinho, ó, já leu, ó. Já leu. Se a senha do teu Wi-Fi tiver certa, pessoal, rapidinho ele já passa pra essa tela aqui. Tá? Então, é bem rápido. Se ela, por exemplo, você ficar horas e horas ali com a lente da câmera ali e não sair daquele QR Code, eu tenho toda a certeza que a senha do teu Wi-Fi você colocou errado. Como resolver isso, Júlio? Você vai resetar a câmera novamente, você vai voltar a tela no sinalzinho de mais e recomeçar. Tá bom? E aqui, pessoal, ó, aqui você vai precisar criar uma senha. Ó, essa senha aqui precisa ter letras e números, tá? Não adianta você colocar Miguel, um, dois, três, quatro, cinco. Não adianta você colocar teu nome, um, dois, três, quatro. Não adianta. Tem que ser alternado. Letra e números, tá? Coloca uma letra e um número. Ou um número e uma letra. Assim, você alterna conforme você quer, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, ó, A1, né? Uma letra e um número. B2. Você pode colocar também assim. Aí depende de você, pessoal. C3. Eu vou até colocar assim, ó. D4. São oito números e letras, tá? Ó, coloquei assim, ó. E vou repetir aqui embaixo, ó. Ó, A1, B2, C3, D4. Pronto. Aqui, ó. Repeti ela aqui embaixo, aqui embaixo, ó. O que que eu fiz? Alternei letra e número, tá bom? Você vai alternar aí também. Você pode colocar duas letras e dois números, tá bom, pessoal? Feito isso, conferiu. Tá correto em cima e tá correto embaixo. Anota isso aí, pessoal. Anota essa senha, tá? E vem e dá um ok. Aqui, pessoal, você vai dar um nome pra onde a sua câmera vai ficar. Se a sua for ficar lá na varanda, pode colocar aqui varanda. Se a sua for ficar lá no quarto do bebê, você coloca no quarto do bebê. A minha vai ficar aqui, pessoal. Aqui no corredor, ó. Vou clicar aqui em corredor. E vou vir aqui em salvar. Ou posso digitar ali também, tá, pessoal? Clica em salvar novamente. Clica em próximo. Clica em ok. Clica em concluir. E agora, pessoal, ela já tá funcionando, ó. A gente vai vir aqui nesse sinalzinho aqui. Vamos dar um cliquezinho aqui, ó. Ó. Clica aqui em ok novamente. Opa. Se pedir isso aqui, você só volta aqui embaixo, pessoal, ó. Volta novamente. Volta mais uma vez. Vem próximo, 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 próximo e concluído. Já tá funcionando aqui, pessoal, ó. Ó a minha mão aqui, ó. Ó a minha mão. Já tá funcionando. Tá, pessoal? Então, não tem segredo, tá? Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva, pessoal. Ajuda a gente aí. Quer ajudar com o Pix? Qualquer valor de Pix é muito bem-vindo, pessoal. Qualquer valor. Eu vou deixar um e-mail pro Pix aí, tá? Se inscreva no canal, pessoal. Muito importante pra gente pra estar fazendo conteúdo. Eu acabei de chegar no serviço cansado. Mas falei, vou... Porque o pessoal comentou no vídeo que não tava conseguindo e tal. Então, eu falei, vou fazer um vídeo aqui explicando mais detalhado aí. Beleza? Se você não conseguiu, refaça todo o procedimento. Apaga o aplicativo. Instala ele novamente. Entra novamente e reseta a câmera. E verifica as partes da senha do Wi-Fi. Tá bom? Que Deus abençoe, pessoal. Que Deus abençoe poderosamente. Que dê tudo certo pra você, tá? E tamo junto. Aquele abraço.